Um pedido isto, pedo água, pedo esta coisa, pedo esta coisa, pedo esta coisa, pedo mais nada, 800, deixe-me ver o que posso dar, pedido de 10 disto, pedido de 3, pedido de 6, 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 pedido de 7, 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 pedido de 8, 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 pedido de Tchau. Obrigado. Agora, posso construir o que exigir? Quero dois destes. E que a diversa palavra o menu tem sítios diferentes. Quero mais de dois. Vou gostar de uma coisa toda não. Já está. Piano. Tchau. 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 As duas destas. Seis. Tchau. Tchau. Vídeos e encontros o clipe de uma vez só. Vai pegar, né? Vai pra lá. Termina. Vou ficar sem pedras, vou ficar sem pedras, e não tenho uma gramaça, a gramaça se apareceu. Não tenho mais a gramaça tu. Não, gramaça, só faço 5 ou 6 por dia, só 5 ou 6 por dia. Deve adivinhar, anda a roupa. É. Jardim de pedra. Hummm. Não se dá a vos interesse, não dê-me para nada. Canteiro. Canteiro de ar pequeno. Não. Uma coisa interessante. Vamos ver. Isto parece interessante. Isto não sei o que serve, mas isto não parece interessante. Tudo preciso da gramaça. Tudo preciso da gramaça. É, eu quero fazer estes. Fazer este pequeno, de dois dedos, porque eu quero fazer estes. Isto da gramaça que se afarta. Hummm. Onde é que é a ideia disto? Eu sei daqui. Uns cocos de tal. Vamos comprar a gramaça. Preciso de pedra. Preciso de pedra. Pedra. O cabisto. Pegado. Pedra mágica. Um grito. Hummm. Tem aquela árvore esquisita. Está aqui. É esta. Onde está a minha ponte. Ponte. A direita. A direita. É a cidade deles. O carruíro. Também vem a gramaça. De uma lenta. É claramente. O que? Não existe. O que será Beleza? Hmmmm. 2 gr de massa magnética Preciso, é isso fácil também, preciso de água e pronto, agora vou vender o que é, leite, 80 cada um, 3, tenho até a espera agora, vou pôr o gelo, pôr o gelo, ponte, dê-me um ponto móvel, dê-me um ponto fixo, agora vou pôr o gelo, não é minha frente até, é isso que eu quero, ok, agora algo já me deita, vou plantar, 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 isto não são sementes, pôr o gelo, depois um moço, depois eu dou um cão, foi isso Deus, mas não gostam de carne não, tenho carne comigo, não tenho não, não tenho carne toda uma missão qualquer, não sei qual é a missão oh, que fixe, hortelã é ali no gelo a missão precisa, hortelã ah, tem de, ah, meu Deus, que eu estou indo para o sleep não é que você vai escutá-se não tem missão do não tem de novo o que ficou, mas é muito no meio não gostaste da veste, azul contente destruí a tua ponte, contente? o que é que tu me dás? veste perante vermelho, não interessa perante branco, não interessa ah, pô, é todos os perantes agora isto em vez de ver na Guilda dos alfaietes Xampoom É, receitas que não me interessa Deixa eu ver Deu-me receitas que não me interessa Claro que eu vou precisar de não me parar Não, não, meu Deus Posso fazer isto Por que que eu quero fazer isto? Isso é mais inútil que eu pego dos alfaiates Ok Estamos a fazer então a missão Para encontrar Ataque Ou como que se chama Acabou o jogo gigante O que é? O que é? O que é? O que é? O que é que se queria isso? Óleo Vem aqui ao portal para ir embora daqui Pera mágica, onde é que tu estás? Pera mais Vem cá ganha. Tá ligada mágica. Duim! Não vai? Cara mais... Tá ligada? O que é que tu queres? Não, não gosto de mim. Agora onde é que está a minha? Estão todos abertos? Menos tu? Os abertos, menos tu? Ok. 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 Ah, eu fiz mais óleo e potes de argila, correiro. E o que é que eu tenho consigo fazer o que eu quero? Eu vou encender todos os pilares, é um pilar por causa da garrafa de áudio. Eu vou encender todos os pilares. Eu vou encender todos os pilares. O que você acha que é isso aqui? E não sei, mas é que o foguete. Esse foguete, mas é que o foguete no chão. Uh, o que é isso? O que é que eu tenho que fazer para ativá-la? Ah... Alguém foi para cima do outro. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Ali... ... Abriu? Ouvir um gato. Ouvir um miau. Ouvir um gato. Ouvir um gato. Estava dentro um gato. Ouvir um gato. Que está ali na ponta. Este aqui. Como é que teve que parar? O que estou aqui agora?